Os 10 Países Sem Um Exército Os 10 países sem forças armadas e cuja segurança depende, em grande medida, da ajuda de outras nações. Top Vaticano 10 Hoje, este pequeno estado localizado em Roma tem apenas o corpo de gendarmaria e guarda-suíça pontifícia, cujo dever é proteger o Papa e do Palácio do Vaticano, mas legalmente não é considerado exército ou força militar. Roma é responsável pela proteção da cidade do Vaticano. Top 9 Ilhas Salomão As Ilhas Salomão foram um protetorado britânico desde 1893 e acaba de ser militar nas milhares de ilhas que compõem o país. Quando as Ilhas Salomão criou um governo em 1976, que permaneceu relativamente estável, mas sem força militar. Entre 1998 e 2006, o país viveu um conflito étnico forte. E a paz foi restaurada apenas com a intervenção de Nova Zelândia e Austrália. Top 8 Samoa Este país não tem forças militares e está sob a proteção da Nova Zelândia desde 1962. Top 7 Palau Há uma força policial não militar nacional, como tal, mas em Palau. Sob o pacto de livre associação, Palau iria receber ajuda do Zéon no caso de ser atacado. Top 6 Nauru Este pequeno país insular, com a sua superfície de 21,3 quilômetros quadrados, não tem exército ou força militar, na verdade, não tem sequer capital oficial. Nos termos de um acordo informal, se Nauru foi atacada, seria Austrália, que daria assistência. Marshall Islands Top 5 Ilhas Marshall, que obteve o status de uma nação soberana em 1983, não militar, e sua proteção é fornecida por o Zewa. Top 4 Klistenstein Este país aboliu seu exército em 1868, após a guerra austro-prussiana, devido a falta de recursos, em caso de ataque, que a União Europeia que assegurem a sua proteção. Top 3 Granada Desde a invasão de Zewa a levar o 1983 sob o nome de Operação Fúria Urgente, a nação caribenha não tem exército, só a força real de polícia de Granada. Se ameaçado, o país é protegido pelo sistema de segurança regional. Top 2 Costa Rica O 1º de dezembro de 1948, após a guerra civil da Costa Rica, o presidente José Figueires Ferrer aboliu o exército. Hoje, a única força no país é as forças de segurança, o que garante a aplicação da lei e do controle das fronteiras. No entanto, se Costa Rica é atacada, 21 países viriam em seu auxílio no âmbito do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, 1947. Top 1 Andorra O Principado dos Pirineus não tem forças armadas, que não o impediu de declarar guerra à Alemanha em 1914. Dez homens formavam o Exército De este pequeno estado que participou na Segunda Guerra Mundial. Após os 10 militares foram substituídos por 240 tropas da polícia. França e Espanha fornecem proteção ao Principado. Se você gostou do vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e subscrever o canal. Até o próximo vídeo.